Olá, seja bem-vindo à Agenda Cultural, o programa que te dá dicas para o seu final de semana. Confira! Para a alegria da criançada, os cinemas estão cheios de filmes infantis em cartaz, entre eles o clássico em versão de animação da família Adams. A risada é garantida! Por favor, isso é um peixe morto. Neste sábado, uma das barracas mais badaladas da Praia de Buraquinho, o Cantinho das Oscars, vai receber a banda Festa na Cozinha e o DJ Gui a partir das 13 horas. Vale a pena também aproveitar os dobrados do dia, que são roscas e pititingas. O grupo de Eder Martins vai percorrer 37 quilômetros com o desafio Qual é a Sua Praia, que vem de Guarajuba à Praia de Vilas do Atlântico. Para participar, é preciso estar em uma boa forma física. A Agenda Cultural desta semana fica por aqui. Um bom final de semana a todos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho